Fala pessoal, tudo bem? Está estudando raciocínio lógico para o concurso da Faietec e não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MVP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. Você pediu, nós atendemos. Está aqui, para você. Aqui, fresquinho. Faietec, raciocínio lógico para a Faietec, lançamento do curso. Você pediu, nós atendemos. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a nossa aula, baixe o material desse aulão. Baixe o material desse aulão. Está aqui na descrição do vídeo. E claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Sempre que rolar um pagode, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E esse aulão, pessoal, ele é muito especial. Por quê? É o lançamento do nosso curso da Faietec. Aqui na descrição do vídeo já tem o link desse curso. Quem quiser já dar uma olhadinha, está aqui o link. Mas no final do aulão, eu vou trocar uma ideia. Com certeza eu vou trocar uma ideia com vocês. Vou explicar como é que funciona o curso. Enfim, os mínimos detalhes. Legal? No final, a gente troca uma ideia. Mas está aí. Você pediu. Nós atendemos. Vamos juntos nessa caminhada. Então, pessoal, beleza. Antes de começarmos, eu não poderia deixar de mostrar para você mais um depoimento, mais um caso de sucesso de um de nossos alunos. Esse realmente é o nosso combustível. É o que mostra, de fato, que estamos no caminho certo. Já ia até esquecendo, né? Então, vamos a mais um depoimento. Olha que depoimento bacana do Claudemir. Vamos lá. Passando para agradecer. O método MPP foi de grande ajuda para gabaritar a prova de oficial de produção da Nikigat. Décimo primeiro colocado. E conseguiu a décima colocação no concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Com tanta matéria de matemática no edital, só vocês para ajudar a não deixar o inimigo agir. Claudemir Maciel. Claudemir, muito obrigado aí pelo seu depoimento. Então, pessoal, eu não preciso nem falar, né? Que o método funciona, né? Ele ficou em décimo primeiro colocado na Nikigat e décimo colocado no concurso de agente educador do Rio de Janeiro, né? Dois concursos com a matemática pesada, né? E, realmente, o método MPP, ele fez toda a diferença. Isso pode acontecer com você no concurso da Faiatec? Com certeza. Basta você acreditar que é possível. Tirar essa coisa da sua cabeça que matemática, né? De Deus. Que isso trava, pessoal. Se você já tem esse pensamento negativo, que matemática é né? De Deus. Por que cai matemática nos concursos? Por que cai raciocínio lógico? Tabela verdade. Cara, você não vai conseguir aprender. Então, a primeira coisa é acreditar que você é capaz e que é possível. E, claro, né? Estudar aqui com matemática para passar. Seguir passo a passo tudo o que falamos, né? Escrever aí e seguir o método MPP. Legal? Então, pessoal. Agora, vamos direto ao ponto. Vou fazer aqui a transição. Caneta e papel na mão. E bola rolando. Tá aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vá lá no meu Instagram. Energia lá em cima. Vamos lá. Marcão MPP. E tá aí a nossa primeira questãozinha. Instituto Acesso, né? Banquinha fanfarrona. Vamos bater até sangrar nessa banquinha. Muito tranquilo. Então, vamos lá. Um palestrante... Olha a primeira questãozinha. Caneta e papel na mão. Um palestrante afirmou. Olha aí a proposição. Todo político brasileiro é corrupto. Para se negar tal afirmação... Opa! Olha o inimigo agindo no início da nossa aula. Para se negar tal afirmação... Qual dois questionamentos abaixo expressaria a maneira correta da negação? Então, pessoal. É muito fácil. Vamos lá. Qual é a regrinha? Método MPP. Negação de todo... Negação do todo é o PEA mais não. Simples assim. Negação do todo é o PEA mais não. O que significa o PEA mais não? Deixa eu voltar aqui para trocar uma ideia com vocês. O que significa o PEA... O que significa o PEA mais não? Vamos lá, pessoal. O PEA é de pelo menos. O E é de existe. E o A é de algum. Então, existem três maneiras de eu negar essa frase. Então, todo político brasileiro é honesto. Primeira coisa que tem que vir na tua cabeça. Negação do todo é o PEA mais não. PEA de pelo menos. Então, poderia ser... Pelo menos... Um político brasileiro não é corrupto. Ou existe... Ou existe... Ou existe um político brasileiro que não é corrupto. Ou algum político brasileiro não é corrupto. Desses três casos, ele escolheu algum. Algum político brasileiro não é corrupto. Olhando aí as opções, gabarito, letra A, D, aprovado no concurso da FAETEC. Então, repetindo, pessoal. Para negar o todo, existe uma regrinha. Que é o PEA mais não. Então, existem três maneiras de negar essa frase. O PEA. O PEA é de pelo menos. Então, poderia ser pelo menos um político brasileiro não é corrupto. Ou o E. O E é de existe. Existe um político brasileiro que não é corrupto. Ou ele poderia usar o algum. O A é de algum. Algum político brasileiro não é corrupto. E dessas três formas, ele escolheu o algum. Olha lá. O A é de algum. Então, a resposta correta é a letra A. E passamos aí para a próxima questão. Beleza? Tudo lindo? É só seguir a regrinha. Próxima questão, pessoal. Vamos lá. Olha que questãozinha interessante. Sabendo-se que a proposição, se Paulo enviou o e-mail, então Antônio marcou a reunião. É falsa? Então, é verdade que... Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Pega a visão. Qual é o único caso? Qual é o único caso? Que o C, então, dá falso. Que a condicional é falso. É falsa. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aí vem o macete. Vera. Vera. Fischer. É falsa. Vai fugir, foge. O Vasco ganha do Flamengo. Falso. Então, pessoal, resumindo. Só tem um caso na condicional que dá falso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Legal? Só tem esse caso aí que dá falso. Agora, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Qual é a jogada aqui? Que devemos fazer? Vamos analisar a proposição e ver o que é verdade. Paulo enviou o e-mail. Verdade. Então, já vou colocar aqui. Paulo enviou o e-mail. Ó. É verdade. Tá aqui. Antônio marcou a reunião. Isso é falso. Então, essas são as valorações que nós temos na questão. Legal? Perfeito? Agora, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos analisar as opções. Ó. Na letra A, qual é o conectivo que está aqui na parada? É o O. O que diz a tabela verdade do O? Iguais. Da F. Diferentes. Vou até subir um pouquinho. Vou colocar lá em cima. Aí, o aluno tem que ter o conhecimento da tabela verdade. Iguais. Iguais. Ó. O inimigo agindo aqui na nossa aula. Meu Deus. Vou botar o I, ó. Iguais. Da F. D de diferentes. Ponto. Diferentes. Da V. Então, essa é a tabuada do O. Iguais. Da F. Diferentes. Da V. Aí, eu vou analisar. Paulo enviou o e-mail. Isso é verdadeiro. Está lá em cima. Vou colocar aqui de vermelho. Paulo enviou o e-mail. Verdadeiro. Antônio marcou a reunião. Falso. Aí, eu vou olhar. Os valores são iguais ou diferentes? Ou são diferentes? Então, eu vou lembrar da tabuada. Iguais da V. Diferentes. Iguais da F. Diferentes da V. Então, como aqui é diferente, o resultado é V. Então, com certeza, o gabarito é a letra A. Lembrando. Aonde eu encontrei o resultado? Como eu encontrei esse resultado? A partir da tabela verdade. Iguais. Está aqui. Iguais. Iguais da F. Diferentes da V. Então, para quem não sabe. Verdadeiro com falso. Eles são iguais ou diferentes? Diferentes. Então, se eles são diferentes, o resultado dá V. Gabarito. Letra A. Vamos analisar as outras? Vamos lá. Antônio marcou a reunião. Isso é falso. Então, a letra B está fora. Letra C. Paulo não enviou e-mail. Paulo enviou o verdadeiro. Não enviou. Falso. Então, está fora. Estou indo aqui passo a passo com vocês. Paulo enviou o e-mail. Verdadeiro. E. Antônio marcou a reunião. Falso. O que diz a tabuada do E? Tudo F dá F. Caso contrário. Não é isso? Perdão. Estou maluco. É o inimigo agindo. Vamos lá. No E. Tudo V dá V. Caso contrário dá F. Então, pessoal. É tudo V? Não. Então, o resultado é F. E agora, vamos lá. Tabuada do O. Agora é o O. Vamos lá. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário dá V. Então, vamos lá. Paulo não enviou o e-mail. Isso é falso. Antônio marcou a reunião. Isso é falso. Tudo F dá F. Então, pessoal. Ratificando. Gabarito. Letra A. dê aprovado no concurso da Faietec. Lindo demais? Simbora aí para a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal. O inimigo agindo aqui na nossa aula. Vamos lá. Olha aí a próxima questãozinha. Eu vou ficar aqui até no cantinho para dar uma força aí para vocês. Vamos lá. Analise as seguintes proposições. Olha aí. Ou 3 é ímpar, ou 10 é múltiplo de 5. Tabela verdade, novamente. O que diz a tabela verdade, a tabuada do O? Eu acabei de falar isso aí para vocês. Iguais da F diferentes da V. Iguais da F diferentes da V. Aí você vai fazer o cálculo. 3 é ímpar? Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 10 é múltiplo de 5? Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, pessoal, analisando agora o cálculo. Iguais da F diferentes da V. Aqui deu V. Opa. É um inimigo agindo. Aqui deu V com V. Iguais ou diferentes? Iguais. Se eles são iguais, o resultado da F. Vamos lá. Matamos aqui a primeira. A segunda. A segunda é o O. O que diz a tabuada do O? Aí o aluno tem que ter conhecimento da tabuada do O. Vamos lá na matemática. Tudo F. Tudo F. Tudo F dá F. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Aí o aluno tem que estar com isso na cabeça. Repetindo. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Aí vamos à análise. Oito é par? Isso é verdadeiro. 5 é múltiplo de 3? Isso é falso. Aí vamos analisar as valorações. Verdadeiro com falso. Isso é tudo F? Não. Se não é tudo F, pessoal, o resultado é o quê? Verdadeiro. Por quê? Só dá falso se tudo for falso. Legal. Pô, Marcão, estou gostando dessa parada agora. Vamos lá. Aqui é o E. Estou indo passo a passo aqui com vocês. Estou estudando uma mini aula de tabela verdade. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Quase cortei ali, mas não cortou não. Beleza. Caso contrário, dá F. Aí eu vou analisar. 7 é um número par? Isso é falso. 9 é múltiplo de 3? Isso é verdadeiro. Aí vamos lá. Falso com verdadeiro. Isso é tudo V? Não. Se não é tudo V, pessoal, o resultado é o quê? F. Então, na análise das três proposições, a única que é verdadeira é a número 2. A única verdadeira é a número 2. Gabarito, letra A, D, aprovado no concurso da Faiatec. Então, pessoal, deixa eu trocar uma ideia aqui com vocês. Nessa aula, ficou muito claro que essa banca, Instituto Acesso, que vai fazer a prova, o concurso da Faiatec, ela gosta muito da tabela verdade. Então, se o aluno não tem conhecimento da tabela verdade, ele não faz a prova. Não adianta. O aluno tem que ter o conhecimento da tabela verdade. E essa banca gosta muito disso. Daqui a pouco, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o nosso curso específico. Por quê? Você que está tendo dificuldade, você que não conhece a tabela verdade, o raciocínio lógico, nesse curso, explicamos passo a passo para você todos esses macetes, para você realmente gabaritar essa prova. Mas, tem uma questãozinha ainda, vamos finalizá-la, e no final a gente troca uma ideia. Beleza? Vamos lá. Está aqui. Considere verdadeiras as premissas. A seguir. Aí, vamos lá. Sabe que os três itens listados acima são as últimas premissas do argumento. Pode-se concluir que... Então, vamos lá. Ele já está falando aqui para a gente que tudo é verdadeiro, não é isso? Que tudo é verdadeiro. Perfeito. Agora, como é que vai ficar aqui a brincadeira, pessoal? Vamos lá. Marta não é estudante. Vou começar aqui de baixo. Dá para eu ficar aqui no cantinho. Tranquilão. Já olhei aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Marta não é estudante. Isso é verdadeiro. Vou até marcar aqui essa frase. A brincadeira começa lá do final. Dessa frase aqui, eu vou encontrar as outras. Marta não é estudante. Verdadeiro. Marta é estudante. É o contrário. Então, vai ser falso. Legal. Só que aqui, pessoal, é o ou-ou. O que nós aprendemos na tabuada do ou-ou? Que para dar verdadeiro, os valores, obrigatoriamente, tem que ser diferentes. Para dar verdadeiro, tem que ser diferente. Então, se a segunda é falsa, para ser diferente, a primeira tem que ser verdadeira. E assim, a gente vai na análise. Se a segunda é falsa, para ser diferente, a primeira tem que ser verdadeira. Aí, você tem que estar com esse mantra na cabeça. Iguais da F, diferentes da V. Então, tem que ser diferente. Então, se a segunda é falsa, para ser diferente, a primeira tem que ser verdadeira. Beleza? Aí, vamos lá. Cabeça de gelo. Paulo não é médico. Isso é verdadeiro. Paulo é médico. É o contrário. Falso. Só que agora é o C, então. No C, então, qual é o macete que a gente vai usar aqui? Falso. Só vai para trás. E verdadeiro, só vai para frente. Então, se a segunda é falsa, para dar verdadeiro, a primeira também tem que ser falsa. Por quê, Marcão? Porque falso só vai para trás. Então, esse é o macete. Se a segunda é falsa, no C, então, a primeira tem que ser falsa. Obrigatoriamente. Então, fechei aqui a análise do meu argumento. Por quê, pessoal? No C, então, não pode aparecer V com F. Porque V com F dá F. Legal? Então, se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Fiz a análise. Agora eu vou concluir. Vamos lá. Ana. Ana. Olha. Vamos lá. Ana é professora. Isso é falso. Está aqui. Isso é falso. Então, a letra A está fora. A letra B. Ana não é professora. Isso é verdadeiro. E. Pau da médico. Isso é... Está aqui. Isso é falso. V com F. No E vai dar F. Porque no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, a letra B está fora. Vamos lá. Letra C. É o O. Ana não é professora. Isso é verdadeiro. Por quê? Ana é professora. É falso. Então, Ana não é professora. É verdadeiro. Paula é médico. Isso é falso. No E só dá falso se tudo for falso. Caso contrário, é verdadeiro. Então, como aqui tem um verdadeiro, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Então, o nosso gabarito é a letra C de casa. Tio Marcos, analisa as outras para mim agora. Vamos lá. Marta não é estudante. Marta é estudante. Isso é falso. Marta não é estudante. Verdadeiro. Ana é professora. Isso é falso. V com F dá F. No E. Agora a gente está falando do E. Vamos lá. O O. Ana é professora. Isso é falso. Paula é médico. Isso é falso. Opa! No O, tudo F dá F. Lindão. Matei aí. Mais uma questão. Essa foi a nossa última questãozinha. E vamos trocar uma ideia. Marcão, não acredito. Não para, não. Essa foi a nossa última questãozinha. Gabarito letra C. De churrascão da aprovação. Então, pessoal, vamos lá. Vamos trocar uma ideia agora sobre o nosso curso da Faietec. Legal? Está aqui o nosso curso da Faietec. Esse curso é específico. Está legal? E ele está com um bônus. Como eu falei, todas as informações do curso estão aqui na descrição do vídeo. É só você clicar. Na verdade, é só você clicar no link do curso. Clicando no link do curso, vai abrir a página do curso. E lá tem todas as informações. Tem todas as informações lá sobre o curso. Esse curso é composto de teoria associada ao exercício. A nossa teoria é junta com o exercício. A gente junta as duas coisas. Por isso que o método MPP é diferente dos outros. Porque tem curso que você compra e o cara só fala de teoria. Sem aplicação no exercício. Aqui não. Aqui a gente fala da teoria sempre direcionada ao exercício. Teoria junto com o exercício. Esse é o formato do Matemática para Passar. Além do curso teórico, colocamos nesse curso para vocês um bônus. Que é uma apostila. Vou colocar aqui. É uma apostila de RLM com 173 questões. Legal? Se fôssemos cobrar por tudo isso, seu curso hoje sairia por 316 reais. Isso seria o curso teórico. Seria o curso teórico. mais esse bônus. Essa apostila com 173 questões comentadas. Mas hoje você vai pagar 10 de R$17,49. Hoje é o lançamento do curso. É a nossa pré-venda. Então, pessoal, aproveitem esse preço. Aproveita aí esse preço. porque é por tempo limitado. Daqui a pouco a gente já vai tirar isso aí do ar. Marcam, quanto tempo vai durar a pré-venda? Não sei. Pode durar 24 horas. Pode durar menos. Pode durar dois dias. Então, pessoal, corre lá e aproveita aí essa promoção. Legal? Nosso curso hoje está saindo a 10 de R$17,49. Lá você vai ter uma aulinha demonstrativa para você assistir. Uma aulinha demonstrativa para você assistir. Vai ter lá outros casos de sucesso dos nossos alunos. Outros relatos. E também você terá lá as informações do curso. Tudo bonitinho, passo a passo. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Legal? Então, você pediu. Nós atendemos. E esse aqui, pessoal, é o primeiro de vários aulões que iremos fazer aqui no nosso canal gratuitamente para vocês. Legal? Só lembrando, o aulão é um complemento. É um aulão de exercícios. Por isso que estamos lançando o curso. Você precisa da teoria para você poder entender o exercício. De repente, você hoje ficou aqui boiando nessa aula. Ah, Marcão, o que é tabela verdade? Tabela verdade do O, tabela verdade do E. Isso vocês explicam lá no curso. Pessoal, explicamos tudo. passo a passo para vocês. E de brinde, lembrando, de brinde, você está levando um bônus, uma coxida de RLM com 173 questões comentadas. Legal? E agora, vamos à nossa mensagem. Olha aí a mensagem. hoje, você acha cansativo. Mas, mais tarde, receberá recompensa por todo esse tempo que passou estudando. Pessoal, o sofrimento é temporário. E o cargo, a sua nomeação, é permanente. Esse sacrifício, ele vai ter uma recompensa lá no final. E com certeza, você vai olhar para trás e vai falar valeu a pena. Show de bola? Qualquer parada, estamos aqui. Vamos juntos, de mãos dadas, em matemática, o que, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Um forte abraço.